salve galera esse vídeo aqui que eu tô carregando para vocês é o vídeo completo do rpg em debate que nós tivemos no dia 14 sobre o rpg como cenário de aventura de rpg é isso é e como no live nós tivemos muita oscilação de internet ficou cortando muito debate vocês não puderam acompanhar na íntegra ou deve ter havido algum desestímulo em função dessas vai e volta da conexão da live então eu gravei toda ela ela tá sem cortes vocês vão poder acompanhar todos os comentários dos convidados então eu tô carregando aqui no canal para vocês assistirem completo então divirtam-se e deixem comentários eu acho que a questão da gente ter todas essas lendas urbanas essas coisas elas definem a gente enquanto paraense também e é tipo outra coisa que eu pensei que tipo a os jovens em geral eles têm um eles têm um afim por querer jogar coisas de terror etc e tipo toda vez eu vejo alguém falando ah mas a gente tá jogando nos estados unidos e não tem muita aventura em português e a gente tá jogando na inglaterra a gente tá jogando na rússia na frança em outro lugar e tipo por que que a gente não pode trazer isso funcionário onde onde por exemplo aqui eu poderia posso trazer o lobisomem da pedreira para uma mesa assim é isso beleza beleza vou então passar agora a bola para o tá aí o som manda bala tá aí o som e aí o som é isso tá na área tá isso beleza então eu vou passar então para o que lá isso aí depois o tá aí o som vai lá isso tá contigo e eu eu queria primeiro agradecer muito aqui a oportunidade é parabenizar o Rodrigo Hagabashi essa iniciativa que eu acho que visibilidade para ser na local aqui de RPG e muito feliz de ver a Luísa bem que eu tô conhecendo agora o jovem é ver uma mulher negra digitando a cena aqui assim a gente já trabalha algum tempo o RPG aqui em Belém um projeto que eu vejo todo o cenário desde a época do o rei de a cruz da Nanindewa aí eu tô aqui na iluminação e inclusive por ocasião desse programa hoje a gente publicou na nossa página Brasil in the darkness material é numa ambientação mas num cenário histórico de Belém é o cenário fúria no inferno verde o lobisomem apocalipse anos onde a gente apresenta um cenário histórico o da província do Grão-Pará no início do século 19 onde oportunidade de narrar ao longo de um ano uma campanha interrompida em sete que a gente ainda tem uma esperança de tomar essa campanha e outros projetos que a gente vem desenvolvendo né no próprio livro a gente lá se a gente tentou abordar um pouco essa questão da Amazônia abordamos é um pouco da região e nós temos alguns projetos em curso ou por exemplo a gente tá produzindo nesse momento a nossa equipe página complemento para change ali ocado na Amazônia onde a gente aborda as lendas locais como uma pinguari tinta por o pica e no viés do jogo change ali o sonhar um pouco isso aí beleza Thaílson tu já tá o que aí para falar Thaílson então é sua vez agora mão de barra bom é o cenário que eu estou criando né para a região Amazônica do Shadowrun né que é um jogo que mistura da cyberpunk né o futurístico uma tecnologia de ponta aí uma sociedade que que é uma droga uma latrina com a fantasia urbana né que é a volta da magia é aquelas famóricas clássicos e rácas clássicos não rácas das famóricas rácas do do da fantasia né é o funcanões portas e tal então nesse jogo é do Shadowrun interessante que ele tem um metaplot ele tem uma história já que ele que coloca mais ou menos 50 anos no futuro né desde 89 né vamos dizer assim então ele constrói uma história é até 2050 mais ou menos e aí ele vai e essa história vai se construindo tudo de acordo com os jogos é oficiais e aí a importância da Amazônia com uma região que ela foi totalmente tomada por um dragão e o e agora uma vasta região que abarca todo o Brasil e toda a Amazônia é de países como Colômbia né como dos países da que a floresta se encontra né tá então com isso a no Shadowrun a Amazônia que é o nosso nova nação é que abarca toda essa extensão territorial ela ganha uma importância uma importância muito grande no mundo porque ela é uma nação chamada desperta né que é na qual é a magia é muito presente a a natureza voltou né com a volta da magia natureza ela volta é que a floresta volta a as configurações vamos dizer assim é antigas e com isso é que futuro tecnológico tem que conviver com a magia e com essa natureza é exuberante e fantástica de volta com isso então eu pensei poxa é interessante é estranho a gente ver que uma região chamada Amazônia Amazônia que a capital é Manaus por sinal tem como sempre foco o Metroplex que é Rio São Paulo né então a gente é é a gente vê que a questão muito nos suplementos sempre quando tem o Brasil é mal falado mal dito assim né muito muito mal explorado e aí como eu falei uma lugar que Manaus é a capital então eu pensei nesse sentido então porque já que a Belém aparece Belém aparece no mapa de Amazônia Shadowrun ou seja ele tem uma a sua relevância então como eu imaginei criar isso entendeu projetando é projetando a a ideia de Belém daqui a 50 anos de acordo com a história do Shadowrun é que ele tem uma história desta tragédia doego a minha ideia então a a no incomparável que eu entendi aqui há 50 consumório que já têm essa mistura da contaget criteria europeia mas aqui e tem a mistura da tonal bem local material que é justamente isso também concupírias com espíritos é com as imagens, com figuras locais, só que num ambiente futurístico. Então, com a ideia do Shadowrun, eu achei bem interessante, porque dá para fazer aventuras tanto de cunho mais urbano, na própria região de Belém, no caso, a região é interessante. Só ele travou? Está todo mundo escutando? Sim. Tá, só esperar um pouquinho para ver se ele retorna, já no pique de conexão geral aqui. Então, para aproveitar, enquanto ele não volta, para não fugir dessa primeira pergunta, eu vou fazer a seguinte pergunta, complementar a pergunta inicial. Por que, no caso da Luísa, chamada de Cthulhu, e no caso do Gailson, por que Mundo das Trevas para fazer essa adaptação? Começa pela Luísa. Eu acho que, primeiro, é porque é o sistema que eu me sinto mais confortável e que eu aprendi melhor como é que funcionam as mecânicas, etc. E, depois, é porque eu acho simplesmente fantástico as possibilidades que a gente tem para poder adaptar. Eu acho que depende também da criatividade de quem está fazendo isso, mas é uma questão de, nossa, olha só, eu tenho um RPG de terror, onde eu tenho todas essas mecânicas relacionadas à insanidade, essas coisas. E toda essa questão de, sei lá, histórias baseadas em pessoas que viram uma determinada sobração e entraram em pânico, ou foram até internadas, ou algo do tipo. E aqui em Belém tem muito disso. Então, eu percebi que eram coisas que casavam, assim. Perfeito. Grailson. Cara, assim, eu sempre narrei, comecei a jogar RPG narrando, eu sempre narrei em Belém. porque a minha história com RPG, ela começou com Lobisomem, o Apocalipse. A proposta do Mundo das Trevas, ela sempre foi essa proposta de misturar a ficção e a realidade. As criaturas das trevas, elas surgem como metáforas para falar sobre o nosso mundo. Aí eu sentia essa necessidade, né, ao ler o livro, ver, conhecer as propostas e tal, e trazer aquele universo do jogo para a minha realidade e levar elementos da minha realidade para o universo do jogo. Diálogo entre a ficção e a realidade que fizeram, me impulsionaram a ambientar as mesas aqui. Porque, por exemplo, tu sabe que a fama dos fãs do Mundo das Trevas dos anos 90, como é o nosso caso, né, Hagabash? É muito ruim. Eu não sou antigo, não. Ele não inventa. A nossa fã é muito ruim. Aquela história da katana com sobretudo preto e submetralhadoras disparando no meio da cidade. E esse clima hollywoodiano, para mim, foi muito relacionado com os filmes de ação. Quando a gente trazia para a realidade, é que é tipo assim, ah, tu tá lá no... faz o vampiro do Sabá desembarcando lá no aeroporto de Cães. Não tem noção. É uma absurda ter um cara de sobretudo preto com uma katana, uma submetralhadora ali em Valdecães, né? Isso ajuda a botar os pezinhos mais no chão, chama mais o realismo que é próprio essa proposta de jogo, minha opinião. Começou um pouco disso. Começou por tentar ser fiel à proposta que o jogo estava apresentando. Depois, com o tempo, e aí já se vão mais de 20 anos já jogando, a gente vai tendo contato, vai vendo, vai aprofundando a visão sobre o jogo, né? E aí começa a ter uma outra, uma visão mais aprofundada, né? Um dos autores que eu gosto muito... Eu considero RPG uma forma de arte, uma expressão artística. Aí eu gosto de me aprofundar nisso, até porque a gente tem pretensão de ser produtor de conteúdo, né? Então, tem dois caras que eu gosto muito. Um é o Humberto Eco, um autor que ele diz relação de ficção e realidade. Outro é o Stan Lee, que é uma grande referência aí dos nerds. Ele diz sempre que há uma história, uma moral da história, do mais profundo, é uma oportunidade de experimentar, como um homem sem alma. E fazer o jogo para a nossa realidade, ter uma oportunidade também de refletir sobre ela, com as nossas questões, sobre os nossos problemas, com o nosso cotidiano. É por isso que eu sempre privilegiei o cenário local. Bacana. Thailson, você pode continuar do ponto onde você parou e complementar a pergunta, complementar que fiz aos dois, que é, por que Shadowrun para fazer essa adaptação? Pode continuar. Ah, sim. Eu queria continuar que Belém, né? O Pará é importante, mas Belém é, politicamente, geopoliticamente, né? É interessante, é mais interessante do que em outros lugares. Do que em outros lugares na região norte, no sentido. É, Manaus. E aí, a questão do conhecimento de causa, né? Conhecimento próprio. Então, por isso que eu não usei mexer em Manaus. Mas, a partir daí, usar a localidade em que resido, né? E aí, por que Shadowrun, de certo modo, eu expliquei anteriormente, né? Mas, por que Shadowrun? Porque, primeiro, tem uma questão pessoal. A minha primeira questão pessoal é, eu gosto de narrar, e também, muito como o Blythe falou, comecei narrador, praticamente, não jogo, RPG já faz uns 20 anos. Só narrando. Então, eu gosto de narrar, eu gosto de mostrar RPGs que não são muito conhecidos. Shadowrun é um jogo que tá aí desde 89. Ele teve uma certa relevância na década de 90. Eu cheguei a jogar, jogar, na segunda edição, nessa década de 90, e depois nunca mais. Aí, o Order é trouxe, né? De volta. Mas, ainda assim, ele fica muito aquém em número, né? De jogadores em relação aos outros. Então, com isso, eu posso mostrar uma nova proposta. Que Shadowrun é o único. Não existe um RPG igual a Shadowrun. Que misture esta fantasia urbana com o Cyberpunk de uma forma que funciona. E, com isso, eu escolho também, como eu falei, a questão do próprio Metaplot que ajuda. Que é a importância da Amazônia, a importância desse lugar desperto no mundo Shadowrun. Com isso, fica a fome, a vontade de comer, né? Então, é o útil e o agradável. Isso aí. Bacana. Bom, é muito legal saber essas características de cada um de vocês. O amor que vocês sentem pelo jogo que vocês escolheram. E a visão do como a nossa região ou a nossa cidade pode ser adaptada para esses jogos. Eu só tenho a parabenizar vocês por esse trabalho. Que é muito legal. Eu acho fantástico. Bom, até o momento, nós não temos perguntas. Temos só a galera ainda dando um olho ou colocando aquelas imagenzinhas de olho. Então, vou só citar aqui o nome da galera e dar uma boa noite para eles. Foi o Cássio Dias, a Brenda Rafaela Gonçalves Silva, o OnePerson, Renan Rodrigues e o Vitor Barreto. Galera, obrigado, boa noite para vocês. Vamos, então, agora à segunda pergunta. A pergunta é... Por que você adotou o Pará ou parte dele como cenário para suas aventuras ou projetos de RPG? Vou estender um pouco mais a pergunta. Se tem as características, o que chamou a atenção de vocês? História, cultura, geografia, divisão política, social. Por que vocês pegaram o estado do Pará como cenário? Comece pelo Gailson. Gailson, está contigo. Então, assim, tem a ver com um pouco de tudo que a gente já falou. Mas eu também sempre tive um fascínio muito grande pela nossa região. Na verdade, eu sempre me identifiquei muito nessa questão da ancestralidade, história, de onde nós viemos, quem nós somos. Busca por uma identidade, né? Eu sou de uma família, a minha família é toda de Santarém, tanto do lado paterno quanto do paterno. Eu e meu irmão, a gente nasceu aqui em Belém. A gente veio de lá. A gente sempre teve uma identidade um pouco dividida, né? Porque vocês sabem, né? Segredo para ninguém. Tem um sentimento muito forte separatista no Santarém, né? Santarém é uma região, aquela região toda do Baixo Amazonas. Tem discussão sobre o estado do Tapajós, uma ânsia. É uma região que se sente muito relegada. Belém, pelo Pará, tem muita mágoa, tem uma certa rivalidade. A gente ia para Santarém com uma família de santarenos, de mocorongos. Sentia muito disso. Mas, por outro lado, nós éramos de Belém. Víamos em Belém. Sentíamos belenenses também, né? Acho que contribuía um pouco essa busca pela construção de uma identidade. Sempre procurei saber muito, por exemplo, das origens da família. Aquele cara que foi conversar com os tios, parte mais antiga da família, para descobrir que parte da nossa família eram de judeus. Tinham emigrado para a Amazônia. Tinha indígenas. Essas raízes. E também, sempre procurei conhecer mais da história de Belém. Entender essa razão. Tem uma outra coisa. Eu não sei se é só aqui em Belém. Me parece que em Belém só não tem muita noção disso. Mas Santarém é mais próxima de Naus, Belém, né? E existe uma mágoa muito grande dos manauaras em relação aos paraenses. Existe uma rivalidade regional também muito grande. Eu queria entender as raízes. O que é que existe? Essas tensões dentro do nosso estado, dentro da nossa região. Aí eu sempre procurei muito a história do Pará. Aí eu descobri muitas coisas interessantes que, infelizmente, a gente pouco vê na escola. Por exemplo, a importância estratégica de Belém. Por que Belém foi a capital no maior período do Pará, né? Porque Belém tem uma posição estratégica bem na boca do Rio Amazonas, onde o Amazonas está desaguando o oceano. O Pará, né? A continuidade do Rio Amazonas deságua no oceano. Fica bem aonde praticamente era cortada pelo Tratado de Tordesilhas. Você vê o mapa das capitanias hereditárias, né? Aquele limite tratado pelo Tratado de Tordesilhas praticamente corta a cidade de Belém. Passa dentro, mas passa muito próximo daqui da cidade. Então, Belém foi o posto avançado, a partir do qual o Brasil conquistou a maior parte da Amazônia, né? Hoje, a maior parte dos territórios amazônicos estão dentro do território brasileiro. O estado do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, toda essa região Amapá. Tudo isso foi uma região que foi tomada pelo dominio a partir desse posto avançado que era Belém. Uma história que foi uma história de muita repressão, muito massacre dos nativos, trabalho escravo. Toda essa história me fascina, né? Porque também tem o outro lado, tem a resistência à cabana, os quilombolas, o estado do Pará. E é o estado que tem o maior, o estado brasileiro, todo o Brasil que tem o maior número de áreas quilombolas regulamentadas, né? Que é uma coisa que a gente tem atenção. De quanto o nosso estado é um estado negro, a região norte, de uma forma geral, e o Pará como parte dela, né? Assim como o centro-oeste, onde estão concentradas a maior parte, povos indígenas existem ainda hoje, né? Depois de muito massacre. As questões, os conflitos fundiários. É uma das regiões onde mais morrem ambientalistas, produtores rurais. Um mundo, uma região extremamente violenta de agente. E tudo isso, para mim, descobrindo essa região, esse cenário, uma forma de me descobrir também, de buscar minha identidade. Fiquei fascinado. Só me fascino mais pela região amazônica, pelo estado do Pará, pela cidade de Belém. Sou aquele cara chato, né? Que, por Belém, assim, olha aqui, as docas eram o Igarapé das Almas. Aqui, onde tem o Palácio Antônio Lemos, era o Peri, né? Era o Igarapó do Peri. Andando, assim, envolvendo ali o Cazaré. Uma estrada, que ela toda era área de chácaras das autoridades da cidade, né? Os casarões antigos, como a casa do governador lá, aqui da residência, que eram sedes de fazendas antigas. A estação da ferrovia Belém-Bragança, Mercado de São Brás, que hoje é o Mercado de São Brás. A rodovia Almirante Barroso ali, que era onde passava a linha do trem Belém-Bragança. Então, eu sou esse tipo de cara que eu vou vendo, assim, e aí, quando a gente é fã de lobisomem, né? Vai se confundindo com aquela visão da umbra, com a visão da realidade, toda essa carga histórica, todas essas histórias que aconteceram, a gente vai pegando, passeando pelas ruas de Belém. Ficou pra caramba, tem que me parar. Mas eu te preocupo, a gente tá aqui com bastante tempo. A duração dos nossos debates costumam durar mais ou menos uma hora e meia. E agora que a gente tá fazendo meia hora, então a gente tá com bastante tempo. Se você quiser completar um pouco mais, fique à vontade. Então, assim, pra mim, falar de... Uma coisa interessante, né? Quando eu comecei a jogar, a narrar, a gente vai procurando sempre se aprofundar mais naquele universo, a gente vai procurando conhecer melhor. Uma das coisas que eu fui ver, um suplemento muito infame, o lobisomem, um dos suplementos que me fez ter um esforço renovado pra poder ler em inglês, uma dificuldade que eu ainda tenho ainda, uma certa dificuldade. Mas eu fiz um esforço renovado pra ler o infame Rijacross de Amazon. Um suplemento de lobisomem da primeira edição. Um suplemento bem antigo, acho que é de 94, se eu não tô enganado. Bem depois, na esteira da Rio 92, a White Wolf nos Estados Unidos, ela faz um suplemento abordando a Amazônia. Rijacross de Amazon. É um suplemento muito infame porque ele é um suplemento muito odiado pelos fãs de lobisomem, aqui no Brasil, no mercado. Eu, particularmente, eu não gosto do cross de Amazon. Mas eu sempre ouvi muitas críticas dele. E quando eu fui ler, faz tanto tempo assim, faz alguns anos só que eu li, eu vi que muitas das críticas que são feitas, que eu ouvi dos fãs, são críticas muito infame. Eu não gosto do suplemento, como Amazônida, como Parauara. Me agrada a forma como a região é retratada. Mas não pelas razões que eu ouço a maioria dos fãs falar. E que muitas vezes, até pela nossa região aqui, poucas pessoas tiveram acesso. É um suplemento que só foi anterior, só agora que o pessoal consegue pegar por PDF, em língua inglesa. Então, a maioria dos fãs que acessam, eram fãs do eixo ali de São Paulo, Minas Gerais. Eles criticavam porque era o centro da crítica. O centro da crítica ia dizer, ah, porque reduz o Brasil, a Amazônia, se preocupa com floresta, como se o Brasil inteiro fosse uma grande floresta. E aí, qual é a questão? O problema é que o suplemento não é Brasil, é RejaCross Brasil. O suplemento é RejaCross Amazônia. O problema não é que é floresta. O problema não é que é concentrado na Amazônia. Porque aí é interessante, por exemplo. Eu tenho um... Pela equipe do Nação Garou, eu tive a honra de contribuir alguns programas. Eu tenho respeito muito grande por eles acharem, assim, hoje, o tamanho que a gente tem da fandom no Brasil, a maior parte, eu até falava isso... A maior parte da fandom que eu conheço, fruto do trabalho, tradução dos fãs, traduziam os livros, disponibilizavam gratuitamente no PDF, formou uma fanbase. A maioria da fanbase atual, na minha opinião, pela minha vivência, porque até não sei, porque eu não tenho estatística, né? Mas, na minha vivência, a maioria da fanbase, é essa galera que pegava essas traduções de graça, em PDF. A tia Xero, que se modernava em espiral, rodava pelas periferias do país, e o fandom imenso que o Mundo das Trevas tem hoje, Belém, que é um dos cenários mais populares aqui no Pará, na cidade de Belém. Então, o pessoal do Hogue Council, o pessoal do movimento anarquista, e o pessoal do Nação Garou, sem dúvida nenhuma, nós, toda a fandom brasileira do Mundo das Trevas, deve muito a essas pessoas. Mas, pegas o suplemento, eu agora, né? Do Brasil em fúria, do Nação Garou, faz ver o seguinte, muito pouco se fala de Amazônia. É um Brasil, mas é um Brasil um bocado no Sudeste. Muito São Paulo, Rio, mas o que é que ficou para o Nordeste e para o Norte? Basicamente, fósseis da UIRM, coméias, é a corrupção, é a UIRM. O Nordeste é fome, o Norte é os dançarinos da espiral negra, e a Nação Garou é o Norte. Então, eu acho que o problema do rei de aprós de Amazon, porque ele aborda a floresta, porque ele reduz, tem um problema ali que ter colocado o Rio de Janeiro como se aparece um Rio by Night montado ali no meio, como se o Rio de Janeiro fosse na região amazônica, não sei. Não ia ter se dedicado mais a Manaus, Belém, mas eu vejo méritos. Por exemplo, ele dá um indicativo para a gente que normalmente nós brasileiros temos, caiu, caiu, caiu? Ah, ele caiu. Bom, enquanto ele não volta, eu vou passar a bola para... Ah, acho que voltou. Ah, cair? Ah, pode continuar, não é isso. Agora sim, agora sim eu vou pedir para tu encurtares para não... para dar oportunidade para os demais falarem, tá? Fecha aí. Só para me fechar, então, por exemplo, ele dá suplemento, gringos lá que escreveram, lá de fora, eles conseguem trazer para a gente uma mensagem de quanto que é a Amazônia, quanto que essa região é importante no mundo. Por exemplo, em todos os suplementos das trevas que abordam a América do Sul, a Amazônia sempre aparece com destaque. Então, a Amazônica é sempre abordada com destaque. Por quê? Porque, de fato, é uma região que tem uma importância muito grande para o mundo. Reconhecer essa importância, para mim, já é um grande mérito. Agora, claro que o fato do herói, o herói do cenário, um alemão, teve que vir aqui para nos salvar, porque nós não damos conta de nos defender, é meio complicado, né? A síndrome do Salvador Branco, mas Salvador Branco estrangeiro. Mas é um pouquinho desse recado aí. Beleza. Pô, bacana. Bacana essa tua leitura sobre o que tem de material de Lobosão Apocalipse para cá, para a região. Vou passar agora para a Luísa. Luísa, sua vez. Acho que, assim, é pelos mesmos motivos do Gleilson, só que, basicamente, todo mundo sabe disso, né? O Lovecraft, o cara que escreveu o chamado de Couture, ele criou todo esse universo, etc., ele reaproveitou também. Ele era uma pessoa extremamente racista, ele era preconceituoso, etc., e muitas das coisas que ele escreveu no livro eram leituras, assim, horríveis de culturas que fugiam da lógica estadunidense, etc., e, pois é, e, tipo, aí, cara, eu fico imaginando o quanto, o quanto, assim, de uma forma, tipo, fazer uma releitura disso tudo e aperfeiçoar, como se fosse assim. Por exemplo, eu vou, a gente, tipo, a identidade, a identidade de o que é ser paraense, amazônida, etc., e todas as possibilidades que o RPG te dá em torno disso. Eu sou uma pessoa, também, que eu gosto bastante de história, dessas coisas. Inclusive, eu tive a ideia de fazer essa adaptação porque uma vez eu estava jogando lá no bosque e eu pensei, poxa, por que eu não posso adaptar a qualquer coisa? Aí eu peguei a assombração e trouxe para um cenário paraense, que é um dos cenários clássicos em que as pessoas vão atrás de um ente querido que foi tomado por uma das criaturas um dos submissos do Cuchulho, né? E, cara, é genial, assim, porque eu acho que as pessoas se sentem, ao mesmo tempo que você, como paraíbe, você se sente representado, você também está passando um conhecimento a mais para essa pessoa. Tipo, você tem que dar todo o contexto histórico de, por exemplo, eu estava jogando em 1890, que era mais ou menos ali no ciclo da borracha, etc. aí você vai desde como eu descrevo os móveis de uma casa, etc., para mostrar para a pessoa como era aquilo, etc., passando esse, e tipo, instigando ela, tipo, estudar cada vez mais essas questões e, tipo, outras coisas, é como é que tu, como é que uma personagem criança... Ah, tranquilo, não se preocupe, fique tranquilo. Como é que a gente, por favor, como é que a gente tem personagens que são, que são pessoas, assim, que não são, deixa eu ver, barões da borracha ou questões relacionadas a, tipo, pessoas brancas, ricas, etc., por que eu não penso em, por exemplo, em um ribeirinho, ou como essas, tipo, pessoas mais próximas ali daquela ancestralidade, né, no que nós não estejamos, mas, de maneira geral, e, e, tipo, é uma questão, assim, eu acho que a parte mais importante desse sentido do RPG é justamente isso, é tu juntar o que é real e o que não é real, é trazer, assim, questionamentos para quem está jogando, tipo, se você tivesse, ah, sim, você agiria dessa forma, etc., e, é isso, cara, bacana, Gleilson, opa, desculpa, Gleilson não, Tayilson, sua vez, sua vez, Tayilson. bom, é interessante que eu vejo um paralelo na, aqui entre os nós, os narradores, né, entre os nossos projetos, entre as nossas ideias, porque, por exemplo, a questão da história, de relevar a região, a questão do, da antropologia, da tecnologia, é, traz muita, muita questão do cenário, né, muita, muito a questão do cenário. no Shadowrun, o interesse, é muito parecido com o do lobisomem, por exemplo, porque como a magia voltou, a magia voltou por meio daquelas comunidades que já, é, tradicionais, que acreditavam nela, então, da questão do, do, da Umbanda, da questão dos indígenas, de que os grupos indígenas, que eles formam, agora, um poder, não só mágico, mas político e econômico, na, na região. Então, isso instiga você a estudar, todas aquelas questões, não só históricas, porque, por mais que o mundo se adora, antes de 2080, mas você não chega em 2080, que vai ficar por uma história, pelo menos de 2012 até 2080, mesmo no jogo, você tem que dar uma olhada, antes, no que que você pode aproveitar, no que que você pode, é, utilizar, né, e, assim, passar também para os jogadores. No final das contas, também foi uma redescoberta, uma descoberta muito grande, porque, eu fui estudar, é, os indígenas, nesse sentido, eu vi coisas muito interessantes, antropológicas mesmo, por exemplo, a questão da, 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 das mulheres, tem um documentário chamado, para que é hiper mulher, enfim, ele fala sobre a questão cultural, da, da, das mulheres indígenas, e, então, com todo esse, esse material, ele, ele serviu, não só para o melhor democimento pessoal, no conhecimento da própria região, porque a gente desconhece muito, né, tirar esse foco do eixo, é, sudeste, né, mostrar uma coisa, ao que vem, né, nós não nos conhecemos, né, é isso, e aí, e aí, a gente vai buscar toda essa, e fazer essa mistura que é interessante, o Shadowrun, é bom, é porque, se você, é, se você, se você, se você, se você, desconecte, que a questão, não é um problema, que era muito grave, era isso, como você fazia uma, 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 uma aventura numa região, que todo, todo, parece que todo o que é RPG, é RPG, parece que tudo que é relacionado a qualquer cenário de RPG, ou como em si, vem da, de fora, né, está relacionado com de fora, Estados Unidos, Europa, ou então o sudeste do, do Brasil, né, então no Shadowrun você pode misturar, e isso vai ficar a cargo de cada mesa, de cada narrador, não vai ficar tão estranho, porque é essa a ideia, mas em competição, ele, ele vai dar uma característica única e própria, que é, é, regional, que é, e aí sim, é que o Shadowrun brilha, porque ele permite isso, não só, pela, pela famosa regra de ouro, é lógico, né, você tem que jogar lobisomem contra baratas de Marte, não tem problema, né, mas, é, é, mas o próprio jogo, ele permite você dar uma, uma certa viajada, ao mesmo tempo manter uma coisa bem interessante, bem, bem, né, suja, bem, bem cyberpunk, né, e, e ainda com um toque brasileiro mesmo, o Shadowrun tem, já, só para falar um pouco aqui sobre isso, ele tem um, um cenário, semi-oficial, porque ele é de, fã, o, é, ela é insinuado, mas que é de fã, ele fala um pouquinho da Amazônia, que é o Shadows of Latin America, né, que ele fala, não, só da Amazônia, que são as sombras da América Latina, né, no Shadowrun, como o mesmo diz, né, cuida nas sombras, as sombras, que são a questão do ambiente, né, e aí, ele fala um pouco dessa Amazônia, mas, é, mas só que ele é muito pincelado, e, de novo, ele é a capital de Manaus, mas fala do, 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 do Metroplex, né, que é, Rio e São Paulo, na Amazônia. Então, o Shadows of Latin America, e o Amazônia, que é tipo, um copilado, é tipo um amazônia histórico do, do Shadowrun, ele, ele dá uma pincelada na região, ele traz coisas interessantes, como, por exemplo, a, a, a importância da Umbanda, a importância dos indígenas, é, algumas retinhas, por sinal, até, então, ele tem alguns pontos que ele pincela, mas que é bom que ele traz como formação, o que não havia em, suplemento, é, suplemento de muitos jogos, que quando traem na Amazônia, é algo genérico, tipo, como o Gareth falou, né, como a gente imagina, é floresta, floresta, e nada, muito diferente de, né, nenhuma informação também, mas, de vez em específico, é o, é que nem o Blanca, né, nós temos um monstro verde, representando o Blank, como Street Fighter, e muito disso, tinha, nos, nos, no universo do RPG, agora não, nós temos, por exemplo, o, o, é, que nós temos um inimigo, no Shadow Run, nós temos uma sinceridade mágica, maligna, que é a Kimbanda, e existe a magia, e é o, o, o chefe, é o pretão matador, então, justamente em português, lá no, no texto, que era muito, tinha muitas, essas coisas que faltavam, em outros cenários, em outros, em outros materiais, né, o Shadow Run traz, e aí, agora eu pego, assim, essa coisa oficial, junto com o estudo, que é RPG, estudo, narração, estudo, né, isso que é importante, para quem narra, e agora, eu espero passar isso, pelo, pelo cenário, que é muito legal, que é o, o sistema, que é o Shadow Run. Bacana, vou fazer dois destaques, da fala dos três, que foi bastante comum, entre os três, um, que é o desejo, da representação, local, refletida, no jogo de RPG, deu, deu para ver bem isso, tanto no Clayilson, quanto na Luísa, mostrar locais, que a gente costuma ver, todo dia, que são características locais, isso é bem legal, e outra característica, é o relato, tanto do Clayilson, quanto do Clayilson, da, de uma falta, de percepção real, da identidade, amazônida, o ambiente, que nós vivemos, diante do que já foi produzido, e publicado, é um, fica inclusive, uma crítica, para quem é produtor, de material de RPG, que foca, a região amazônica, e com um suplemento, é, consultem, as pessoas da região, uma simples consulta, ajuda a trazer, essa identidade, que é quem vive, e quem respira, esse clima, pode passar, não criticando, quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, mas, quem nunca pisou aqui, não vai saber descrever, como é o ambiente daqui, então, fica a recomendação, para que vocês consultem, as pessoas, o que não falta, a gente, aí é um recado, para as editoras, o que não falta, é fã de RPG aqui, como vocês já viram, tem muito fã, de Mundo das Trevas, tem fã, de, de, chamado de Cthulhu, tem fã, de Shadowrun, tem fã, de Tormenta, não, não que Tormenta, vá um dia, é, colocar alguma coisa, do Paralá, mas, não falta fãs, para os RPGs, que hoje, estão sendo trabalhados, no Brasil, então, fica essa recomendação, consultem a gente, que não falta, é RPGista, que está afim de ajudar, então, vamos agora, oi, diga, a coisa que eu acho muito importante, nesse debate, é uma conversa que eu até já tive, rapidamente, e é sobre essa questão, lugar de fala na RPG, acho que a gente tem que ter, não é uma negação, acho que a vivência das pessoas, ela tem um valor, ela tem importância, mas, acho que é perigoso também, essa questão, de que, tipo assim, para falar, sobre o Pará, paraense, falar sobre Belém, tem que ser belenense, porque, por exemplo, nós vivemos aqui no Pará, muito paraense que não conhece, nosso estado, vivemos em Belém, muito belenense, a maioria das pessoas, Belém, não conhecem essa cidade, não conhecem a história, dessa cidade, não tem, a vivência, ela é importante, mas ela precisa estar calçada, estudo, compreensão profunda, entender algumas, acho importante para todo mundo, que é entender o contexto, e a noção da escala das coisas, ter autocrítica, ter essa sensação, essa disposição em autocrítica, porque, por exemplo, quando eu, como produtor de conteúdo, eu vou escrever sobre o Nordeste, sobre o Sudeste, é muito comum que me questionem, assim, mas você mora em Belém, o que você entende do Oeste, do Nordeste, é, mas quando o paulista, o carioca, ele escreve sobre o Brasil, nós mesmo damos para ele a autoridade, os autores, São Paulo, falou sobre o Brasil, uma discussão que tem muito na cena cultural aqui da nossa cidade, A MPB é a música feita, da Bahia, até, sei lá, até o Paraná, MPB, o resto, é música regional, música folclórica, é música popular paraense, nós já não somos mais brasileiros, aí eu me lembro, uma vez, que eu tive um jogo da seleção em Manaus, o Galvão Bueno, ele dizia assim, olha, era em julho o jogo, ele dizia, olha, no Brasil é inverno, mas aqui na Amazônia, é verão, é o nosso verão amazônico, aí quer dizer, nós não somos o Brasil, eles podem falar pelo Brasil, nós não falamos pelo Brasil, aí eu acho assim, tem que ter esse cuidado, por exemplo, os meus parentes, os meus amigos, falam assim, a vocês de Belém, falam pelo Pará, nós, o corongos, nós não se sentimos apresentados pela cultura de Belém, é verdade, a gente tem que ouvir, viver, é verdade que a cultura do oeste do Pará, é diferente da nossa cultura aqui, da região metropolitana, da zona do Salgado, mas, tem muito mocorongo que não conhece a história daquela região, não conhece, por exemplo, o fato de que o Santarém, é a cidade mais antiga do Brasil, uma cidade que tem milhares de anos, que antes de ser colonizada pelos portugueses, colonizada por séculos e interruptos pelas culturas locais, coisas muito avançadas, como a Tapajônica, o Sábio, por exemplo, que nós tivemos uma civilização aqui na região da Ilha do Marajó, mil anos antes, avançadíssima, que provavelmente influenciou em políticas e os maias, então, por exemplo, esse conhecimento também, uma coisa, essa perspectiva, essa noção da escala, do contexto, uma coisa que não vem só com a vivência, estudo, indicação, e aí disposição, e a gente que produz conteúdo, porque é difícil para o narrador que vai ter acesso aos autores, e a gente como produtor de conteúdo tem esse compromisso, fazer esse estudo, essa pesquisa, ter essa visão mais ampla, tentar fornecer ferramentas que outros narradores que tenham acesso, possam explorar a região de uma forma muito mais rica, muito mais vasta, por exemplo, aqui na América do Sul, o Múmia, do Das Trevas, é todo focado nas múmias egípcias, cultura de Hollywood, e não se sabe, por exemplo, que dois mil anos antes, da mais antiga múmia egípcia, mas aqui na América do Sul, tínhamos os múmias do Chile, as primeiras múmias da humanidade, por que não são elas as mais poderosas, mas as do Egípcio, né, então, desculpa, eu falo pra caramba, mas me empolga, o tema me empolga demais. Se tu puder reduzir, pra gente poder avançar? Já? Tá bom. Já. Tá, beleza, obrigado. Gente, vou ler aqui aqui uns comentários que já foram feitos no chat. Vamos lá. O primeiro é o One Percent, ele disse, existe alguns RPGs nativos, tem um que não me recordo o nome, mas é de vampiros e lobisomens, ambientalizado na questão da guerra dos cabanos aqui no Pará. Pra isso, tu tem conhecimento disso? Não. Não, né? É um percento de conhecer, né? É, One Percent, se você puder compartilhar depois aí com a gente, a gente agradece. Vamos ao próximo. O Sidney Gomes Carvalho, ele escreveu, a cultura e história são a alma de um povo. É isso aí. E ele ainda faz o seguinte pergunta, eu acho a pergunta sincera e vale a pena a gente informar. Ele pergunta, o que seria Mocorongo? Eu vou pedir, permitir o Glauíso responder, porque ele é de Santarém, ele tem todo o respaldo pra responder. Responde aí, Glauíso. Cara, Mocorongo é o nome formal, semi-formal, semi-oficial, de Santarém, que nasce em Santarém. Perfeito. E o Renan Rodrigues fez pergunta, e a pergunta dele foi, pergunta pro Glauíso, olha aí, pra ti, Glauíso. Sabemos que Lobisomem é um RPG que tem em si uma narrativa que foca bastante nos nativos norte-americanos. Como você tenta traduzir isso para o cenário nacional? Já pensou em traduzir aquelas tribos para tribos nacionais? Tá contigo, Glauíso. Eu acho que essa é uma questão bem polêmica do fandom, né? É o que eu chamo de a questão do Nicará. E existe um afã muito grande, uma carência muito grande de jogadores por tribos nativos do Brasil. Aí, desse afã, surgiu uma proposta, ainda na Dagram Brasil, da tribo de Lobos Guarás. que sejam os Guarás. Eu, particularmente, fora que esteja um apaixonado pela história e a cultura locais, eu sou totalmente contrário a essa possibilidade. Por quê? Primeiro, porque eu acho coerente com o que o universo do jogo apõe. Eu tenho, inclusive, um artigo que eu escrevi na minha tese minha tese de doutorado em Lobisomem Apocalíptico. É um ensaio sobre essas questões aí da reprodução Garou e da... Existem parentes de selvagens viáveis para o Garou na América do Sul, de acordo com o Cânone, uma viagem que só um fã muito grande e muito tempo livre poderia fazer. Eu escrevi há muitos anos e está publicado na nossa revista digital lá da Brasil em The Dark. Mas, para mim, tem outra razão além dessa, além da incoerência. Por quê? Porque o Lobisomem, a lenda do Lobisomem, não é uma lenda nossa. Ela não faz parte do nosso legado cultural. Ela não está presente na cultura dos índios. Uma questão muito coesiva do Lobisomem na América do Sul. Lobo Guará, por exemplo, apesar do nome, está mais próximo de uma raposa coiótica. O Lobo Guará é um animal solitário que se alimenta basicamente de todos os pequenos animais. Não tem matilha, não uiva, não caça em bando, não caça presas maiores. Não era um grande personagem, não existe grandes narrativas, lendas. Pelo menos em tudo. Eu já pesquisei, eu pesquisei bastante. Existe uma mitologia em torno de como os índios cultuavam para eles era um animal muito histórico. Por exemplo, a anta, que era um animal que abria os caminhos, era muito forte, ele tinha força, ele ia abrir as trilhas na mata que os índios procuravam. Era uma caça, matar uma anta para uma festa na aldeia. Não é um animal que eles culpavam, existem amuletos com bacos, o poço peniano da anta que representa os grandes guerreiros, representa a virilidade de tal, os viados, campeiros, animais muito culpados, a onça, a caré, a jiboia, esses são nossos. A nossa cultura é essa. A nossa cultura é que cultua o jaguar, turma, andes, jacarés, a jiboia, a sul, a polícia. Então, por exemplo, para mim, uma opção, os autores, por toda a crítica que a gente pode fazer, é a opção mais correta, mais respeitosa, na minha opinião, valorizar mais as raças metamórficas do cenário brasileiro, do que as tribos do Jaru. Agora, claro que a galera quer jogar com o Jaru, né? Mas aí, a gente inserir, a gente traz eles para cá de uma forma mais coerente, a partir da colonização, a partir do sangue dos europeus que vieram. A gente tem um vasto material na nossa revista na Brasil, The Darkness, bordando como seria a chegada de cada trinta. Oficialmente, a cena estava aqui antes da colonização, que é a tripa ali mais ligada aos territórios da América do Norte, mas no México, a Azteca, tinham chegado aqui, mas muito poucos, sempre visto com mais estrangeiros. Por exemplo, eu relaciono mais com aqueles povos em contato mais antigo, que estão há mais tempo, que já estão menos ligados à ancestralidade, que eu ligo com os homens. Mais da nossa terra mesmo, mais locais, eu prefiro estar com as raças metamórficas. Eu acho que é mais respeitoso, mais coerente, mais interessante até haver um outro olhar sobre o cenário, ter um diferencial. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, o que se reflete no problema do Niguara, é porque o pessoal quer fazer algo no Brasil, mas algo sem personalidade, algo que é uma repetição. Assim, eu faço os Niguaraes, o que é o Niguara? O Niguara é um que tem na Brasileiro. Ou é um Nuita, o Iote Brasil, aí copia tudo, não tem originalidade, tem a raiz nossa na nossa terra. Eu acho que é melhor apresentar algo novo que reciclar. É que nem tu vai fazer um cenário um by night Belém, não tem a cara da cidade, que tu pode transferir para qualquer outra cidade e não faria diferença. Acho que esse foi um grande acerto, o Radabae, sempre fala do Belém by Night, aproveitar elementos como o Sírio, que aquecia os vampiros aqui no cenário, na época do... Aproveitar elementos como a cobra grande embaixo da cidade, poderia ser um antedilucano ou alguma coisa e tal, a lenda, aproveitar a lenda da cobra grande. Acho que isso é um grande acerto quando a gente tem um cenário que por fora, se enraíza no lugar. Não posso pensar que, tipo assim, aquele cenário do Belém by Night não dava para ser em nenhuma outra cidade do Brasil. poderia ser transmitado, porque ele estava... Tinha uma identidade. Acho que é isso que a gente tem que buscar quando a gente adapta a região. É a diferença, né? A gente quer adaptar, a gente não quer traduzir. Exato. Perfeito, Luísa, show de bola. Vamos, então, avançar aqui para a próxima pergunta, que é a terceira. Estamos no ritmo excelente. A pergunta é a seguinte, meus convidados. Você acha que os fãs paraenses abraçariam algum projeto de adaptação do Estado do Pará ou parte dele como cenário para aventuras de RPG? Por favor, apresente seus argumentos. E aí eu passo para a Luísa começar. Sim, com certeza. Até porque, assim, não é uma... os desejos que eu tenho com esse RPG não são únicos de mim. Tipo, tem outras duas pessoas aqui que estão tendo a adaptar. E eu acho que é isso que traz um projeto para frente. São pessoas que se identificam por algum tipo de coisa, como, por exemplo, um RPG num cenário belenense. E elas pensam, tipo, nossa, por quê? Por que a gente não apoia esse tipo de projeto? Eu gostaria de fazer parte disso. Eu me sinto contemplado. Então, obviamente vou participar. E outras questões é que, tipo, o paraense, ele gosta dessas... Acho que é uma coisa, assim, que não tem só em Belém. Nós viemos numa cultura que nós gostamos de causas, assim, de histórias absurdas, etc. E... É, cara, é... Tem gente, sim, aí para apoiar. Bacana. Vou passar a bola para o Thaylson. Bom, o que eu posso falar é que muitas das ideias que eu tenho, né, que eu estou construindo são com a ajuda de jogadores que eu coloquei em postos no Facebook do grupo de Shadowrun. São poucos, mas são bastante interessantes, pessoas que gostam, que gostariam de ver é que as pessoas não são daqui, por exemplo. então a gente vê que teria, por exemplo, até mesmo interesse de pessoas do Rio, de São Paulo, de Curitiba, de outras regiões do Sudeste, do Sul-Sudeste, em conhecer mais a região onde quer, em conexão, que queria a Amazônia, né, do Shadowrun, né, e o... e pessoas que tiveram muitas ideias que quando eu falei que, ah, que tal construir um Shadowrun em 2080, Belém, né, sombras de Belém, aí eles falaram, poxa, legal, então a magia voltou à ecologia, né, a natureza que vingou, né, vamos dizer, do... da humanidade, então voltou às florestas, porque não voltou às águas, vamos dizer assim, então, porque aquela região da... da cidade velha, ela não pode ficar submersa, aí estão a gente, as... as megacorporações de Shadowrun, né, então elas fariam experimentos, teriam bases que a gente chama de arqueologias, né, teriam arqueologias azuis, né, que seria arqueologias marinhas, só que no caso, é, arqueologias marrons, né, como são as nossas águas turvas, né, então, isso foi uma ideia que não foi minha, é que foi uma ideia que me foi dada, eu curti, eu, por exemplo, utilizaria, assim, ah, então, parte da cidade velha, da região do... até a Federal, né, que tem a Estrada Nova, né, daquela parte das regiões dos, dos, dos cais, por exemplo, em Belém, né, poderia ser parte de megacorporação, então, poderia ser, é, não poderia ser acessível, porque além de estar afundada, como é uma região muito antiga e recente, por exemplo, magia poderia estar cheia de espíritos, então, é que as questões, é que as, 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 caiu? jogadores com a ajuda de, de outras pessoas que deram ideias, ideias por cenário, e eu, eu incluí, eu incluí, eu gostei muito da ideia de uma arqueologia, de espíritos, né, essa região mais antiga da cidade, de não ser totalmente, é, fácil chegar, por causa das, das dificuldades sobrenaturais, mesmo, e as dificuldades, é, mágicas do local, então, e, com isso, dá para construir, com essas ideias, um cenário que não é só de uma pessoa, que é isso que é chato, eu gosto da ideia de projetos, por causa disso, que a ideia, quando é de várias pessoas, elas, elas, abarcam números maiores, também, de, de visões, de perspectivas, e, com isso, a tendência de ficar, talvez, até muito absurdo, ou então, muito fora da realidade, ou então, ou então, ficar alguma coisa muito chata, né, vai diminuindo essas probabilidades, e, nesse sentido, é que eu falo, é muito importante, é muito legal, eu gostaria de participar de um projeto, infelizmente, o grupo de jogadores, narradores, e, pessoas, do chador, é muito pequeno, mas, é, que eles tiverem essa convergência, porque eles querem um material muito incrível, é isso que é isso, beleza, Lailson, a bola está contigo, essa é aquela velha questão, né, o que veio primeiro, o ovo a galinha, as pessoas, não querem jogar, a Amazônia, e por isso, entrar, né, e por isso, não tem material, ou, não tem material, e por isso, as pessoas jogam, né, essa, essa é uma questão que está para a gente, eu tenho uma opinião sobre isso, eu acho, existe, uma demanda, de representação, ou representações, que surgem do lado comum, surgem dessa representação, puro centrada, de, representando sempre, a, a, perspectiva, europeia, norte-americana, como a única perspectiva, de, avanço, algo interessante, né, de que, tudo precisa seguir, aquelas fórmulas, impostas por Hollywood, o público, atende, tem que, tem que seguir aquele, a receitinha de bolo, porque senão, o público não vai estar disponível, é, eu acho que não, acho que, muito espaço, para a originalidade, apresentar novas perspectivas, o problema todo, é que as pessoas, não conhecem, acho que não vai ser interessante, porque, como é que a Amazônia, como é que o Pará, é apresentado, por uma vez, eu viajava muito, viajava o Brasil inteiro, e, fui para, Ouro Preto, o congresso, de agronomia, que eu sou agrônomo, o Hagabash sabe, os engenheiros, né, Hagabash, na região de Minas, tem muitas grandes faculdades, de agronomia, eu cheguei lá, e nós descemos, do ônibus, e, gente, recebido por uma senhorinha, que vem de artesanato, e ela disse, se vocês são todos parentes, eu disse, não, minha senhora, nós somos alunos, da UFRA, né, aí ela disse, ah, mas é porque tem, a mesma cara, toda essa carinha, de minhas puxadas, assim, aí as moças, que estavam comigo, as minhas colegas, de faculdade, foram todas, esborrecidas, né, com a senhora, ela é mais mal educada, e tal, eu, particularmente, não fiquei ofendido, para mim, foi até, sonjeiro, né, aí eu passei, na verdade, a reconhecer, mais os traços, indivíduos, nós temos aqui, no Pará, Mermolini, mas, tinha uma prega, bem aqui, no rosto, vem do olho, aqui, desce, no bichete, característica indígena, né, fui reconhecer, no espelho, e assim, ficou orgulhoso, por que as pessoas, se envergonhando, por que as pessoas, precisam de xingamento, por que, sinônimo de, intimitividade, isso é selvagem, tribalismo, tudo que não presta, é, se tem uma visão, a riqueza da cultura, se tem uma visão, por exemplo, do que apresentou, civilizações, como a civilização marajoara, avançadíssima, muito mais avançada, na época, que a Europa, estava mergulhando, na idade das trevas, aqui, no novo mundo, tapajoaras, tapajoaras, os herdeiros, os outros povos, os de Másca, Chico, tantos outros povos, nos Andes, né, todo o povoamento, América do Sul, Brasil, partiu da Amazônia, hoje, os, né, e aí, tem obras, 1499, o Brasil Antídica, Cabral, um livro agora, que saiu há pouco tempo, tem outros estudos, uns livros que eu, depois posso passar uma bibliografia, autores do, Federal do Amazonas, em história, vão mostrando como a Amazônia, era ricamente povoada, com civilizações muito avançadas, e que a Amazônia foi uma floresta cultivada pela mão humana, que essa visão que a gente tem de uma Amazônia selvagem, expugnável, esse inferno verde, na verdade, era um jardim, um jardim cultivado pelos povos indígenas, e a visão que a gente tem dos indígenas, uma visão completamente distorcida, por exemplo, o relato de navegadores europeus, quando se navegava, os primeiros navegadores que vieram aqui, quando eles navegavam pelos Amazonas, nas suas margens, era tão povoado, tinha tanto índio, que eles diziam que se passasse uma seta para o alto, flecha, quando voltasse, ia cair na cabeça de um formigueiro, a floresta. Aí o que acontece, mas eram povos que desenvolveram tecnologias, por exemplo, cerâmica, a terra preta do índio, era uma terra antropofomificada, aí o que acontece, uma criação, uma técnica se desenvolvia para produzir aquelas terras férteis, as árvores eram planejadas, serviam aos interesses daquelas populações, tudo de uma forma muito harmônica com a natureza. O problema é que no processo de colonização, muito mais pelas pragas que foram trazidas, pelas doenças, até mesmo pela guerra, as populações foram dizimadas. que a gente conhece no nosso imaginário, os sobreviventes desse apocalipse, essas populações tiveram durante o processo de colonização. não refletem a riqueza e o desenvolvimento da região antes desse processo. Fora claro, haviam guerras, doenças, conflitos entre povos, e ainda pretendo um dia abordar mais esse cenário recolonial. Pouco disso a gente abordou quando a gente escreveu o livro da Linhagem de Lassi, mas a gente quer abordar mais isso, as trevas com as capacoxas, as teomac, que são as múmias sul-americanas, explorar essas grandes civilizações, como a civilização pajônica, marajoara, íntima. Mas, assim, a gente não tem, as pessoas não conhecem, não veem o quanto isso pode ser rico. Quando tu pega um fio, com aquele apocalipse, uma produção de Hollywood abordando ali a civilização maia, o potencial explorar essas culturas, outro olhar sobre as nossas terras nativas, certamente acho que tem espaço, a prova de que esse espaço existe, um olhar diferente, o sucesso, por exemplo, em Terra Negra, aborda a cultura africana, isso um outro olhar. Tenho certeza, se tivermos produtos, mais investimentos, tiver interesse para a Amazônia, os povos nativos, essas civilizações pré-coloniais, esses cenários pré-coloniais, a gente tem muita oportunidade de apresentar outros olhares, até mesmo cenários mais contemporâneos, por exemplo, quando tu vai pegar o sucesso que foi Tropa de Elite, Idade de Deus, agora com Bacurau, mais recente, acho que existe um potencial, não só na Amazônia, no Brasil de uma forma geral, esses cenários das periferias do Brasil, sertão do Nordeste, o cyberagrest agora aí, que está muito em foco também, eu acho que cyberpunk indígena, também a gente poderia explorar nessa pegada do Shadowrun aí, do nosso amigo Rio, existe espaço, existe demanda, e uma prova disso, de que o próprio mundo das trevas, agora na sua edição mais recente, a gente vê que a América Latina, e a América do Sul, foi ganhando espaço, estão interessados, mesmo eles estão interessados, eles não vê, o mercado brasileiro pode não chamar tanta atenção, mas o consumidor estrangeiro, é se debruçar mais, sobre essas realidades diferentes, por exemplo, que o Brasil, ele tem importância sem precedente, no cenário de vampiro, inclusive com muito destaque, Amazônia, com naus, aparecendo já, um papel muito importante do Brasil, na segunda inquisição, no, na planta, eu acho que isso aí, já está mostrando, espaços, para a gente produzir, a gente precisa ter mais, conteúdo produzido, conteúdo de qualidade, muito na qualidade do nosso conteúdo, investimento, né, a maior, a realidade que a gente tem, é que não, a grande indústria cultural, assim, de massa, não está muito, ainda não despertou muito para isso, despertar mais ainda, só engatinhando. Beleza, eu vou aproveitar, uma coisa que o Gleison disse, que de fato, a detentora dos direitos, dos Jogos de Mundo das Trevas, ela, de fato, hoje, ela está botando o olho, na comunidade, da América Latina, que, inclusive, se reflete, por uma representante, deles aqui, que é a Alessa Malkaven, já é um sinal, de que eles estão olhando, para a gente, e, me faz crer, que, talvez, já tenhamos, alguma coisa, já, mais trabalhada, para o nosso, para o nosso continente, isso é um bom sinal, que eu vejo. Vamos, então, agora, aos comentários, tiveram dois agora, o primeiro foi do, Sidney Gomes Carvalho, que ele aproveitou o comentário do Gleison, sobre as múmias, daqui da região amazônica, e ele comentou, tocou em um assunto, que estou lendo agora, múmia, a ressurreição, Sidney, eu te, inclusive, recomendo, a entrar na página, do Brasil in the Darkness, que está aqui, na descrição, da live, dá uma conferida, a galera já colocou, alguns materiais, que você pode, já, dar uma lida, e se não tiver, entre em contato com eles, que eles vão ter o maior prazer, de compartilhar contigo, o que eles têm. Segundo comentário, foi do Renan Rodrigues, ele comenta, vale mencionar, que tem um sistema chamado, Causus RPG, que é uma fantasia, passada na época, das expedições, bandeirantes, e que usa muito, do folclore nacional, apesar do sistema, ainda tornar, o bandeirante português, como herói, e o saci, como vilão, a mecânica, em si, é boa, e os mestres, podem dar, novas perspectivas, ao cenário, eu não conhecia, esse jogo, Renan, vou até dar, uma procurada, para também, ter algum tipo, de conhecimento, e opinião, sobre ele, fica aqui já, compartilhado conosco, vamos então, agora, a quarta pergunta, e a pergunta é, quais são, os meios, de divulgação, que você usa, para disseminar, o seu projeto, e, que tipo de apoio, você recebe, da comunidade, paraense, e para começar, a responder, eu passo a bola, para o Tayo, o som, infelizmente, como, eu já havia, comentado, o grupo, o grupo, de Chadoran, não é regional, posso até dizer, empiricamente, nacional, porque, a gente vê, pelo número, de páginas, no Facebook, ou por páginas, por número, de meias, do fonte online, que tem, ou até mesmo, ou tem, alguma coisa, de relevância, para equipar os recos, teve várias, meses, de Chadoran, mas, isso é questão, de convergir, para um projeto, de fazer, um cenário, e, eu vejo, que ele está, devagar, eu não, então, eu acabei, não, não, provocando, essa, essa busca, de formar um projeto, eu pensei, em fazer, uma coisa, mais básica, uma ideia básica, na qual, poderia ser aproveitado, né, e, talvez, que aí, seja um ponto de partida, então, nesse sentido, por enquanto, parece um projeto, meio, eu-keep, né, de um cenário, né, de um cenário local, até, pela quantidade, de pessoas, que, que, não conhecem o Shadow Run, e as pessoas, que conhecem a maioria delas, é, por exemplo, aqui na região, empiricamente, é, falando, né, eu, acho que eu conheço, são, pessoas mais novas, é, jogadoras, que também estão descobrindo o Shadow Run, principalmente, com as pessoas, que jogam, há mais tempo, ou que conhecem o sistema, é, e o cenário, né, e que, então, eles estão, no processo mais, de descobrir, ainda, o sistema, o jogo, o Shadow Run, do que, querer, construir um cenário, fazer um, ter um projeto, alguma coisa mais avançada, nesse sentido, então, fica aquele meu apelo, mas, qualquer coisa, é, os meus contatos, estão aí, podem ser divulgados, e quem tiver interesse, em conhecer o Shadow Run, e participar, dessa, dessa, minha ideia, pode sentir a vontade, de falar comigo, galera, eu estou deixando aqui, no link, da descrição, o perfil, do Instagram, do, do, Thailson, vocês podem manter contato com ele, que ele, com certeza, é um cara bastante acessível, é, eu vou passar para, para a Luísa, porque o Glailson, fala demais, ele, é, domina a fala, então, a Luísa, aproveita, usa o teu tempo, que quando o Glailson, ele domina, viu? poxa, acho que a questão, em termos de divulgação, etc, eu acho que o meu projeto, ele ainda está muito no início, para ele ter uma divulgação, assim, tão absurda, eu diria que ele ainda está, tipo assim, nos seus 30%, porque eu ainda estou, tipo, adaptando cada história, devagar, adaptando cada, cada ser fantástico, cada, sabe, cada coisa, tipo, tentando arrumar um lugar, para eles, dentro do universo, que a Caos, eu disponibilizou, para a gente, né, isso, tipo assim, das pessoas que saem desse projeto, assim, a gente está conversando, numa live, sobre isso, e, amigos próximos, pessoas que eu já joguei em mesa, porque geralmente eu menciono, e tal, até porque, os jogadores em si, eles já vêm com uma pergunta, nossa, mas tu nunca pensou em narrar, aqui, ou algo do tipo? Porque, no fundo, todo mundo pensa nisso, sabe, só que aí, é, tipo, estou sendo feliz em começar esse projeto, assim, dessa forma. Já teve mesa minha, que simplesmente a gente parou, assim, o que a gente estava fazendo, que era, sei lá, fugindo de um fantasma, ou sendo capturada por algum ser de tentáculos, e a pessoa simplesmente começou a contar umas histórias, assim, sobre o que a avó contava, sabe, essas coisas, e, é isso, cara, é, e, acho que a comunidade paraense, assim, a partir do momento que eu consegui, assim, de certa forma, também, porque, eu não sei, eu estou pensando ainda em publicar, e etc, que eu acho que, eu acho importante que eles te abracem, assim, não só, tipo, não, vai lá, tal, mas, tipo, financeiramente também, porque, assim, material e impresso, impresso é caro, e, são coisas, assim, que custam tempo, então, é, nossa, não, não, e, eu acho que é isso, assim, acho que a partir do momento que o projeto vai para frente, acho que ele vai melhorar, tipo, tem um, tem várias pessoas aqui, do que do Brasil, que estão fazendo HQ de, de adaptação de cenários de Lovecraft, estão fazendo várias coisas legais, assim, e, tem até um, uns mineiros que adaptaram para o caso da máscara, a máscara de chumbo, eu acho, que aconteceu no Rio de Janeiro, eles adaptaram, e, tipo, eu vi, eu vi a galera jogando, eu fiquei, nossa, isso é muito legal, cara, e, sabe, é um interesse, assim, público tem, pessoas se encontrarem aí, bacana, Luísa, eu gostaria de, desde já, deixar à sua disposição, meu apoio, que você precisar para divulgar, e a gente estender esse teu trabalho, conte com a gente, viu, Lailson, a bola está contigo. Eu queria só primeiro mandar um recadinho para a Luísa, assim, impressionante, né, a popularidade, principalmente entre os mais jovens, eu, tenho três filhos, meu filho, duas meninas, e um filho que tem sete, e eu consegui trazer ele para o RPG, mas, enfim, fui capaz de trazê-lo, fundo das trevas. Ele é fã, joga muito chamado de cultura, e ele é fascinado, eu, estou, muito feliz em conhecer o seu projeto, indicar aí para, para ele, para a galera dele, que joga aí, é, é, ativa, sempre é muito bom ver gente jovem, né, essa galera mais nova, renova a cena, e dar força para o nosso hobby. Assim, é, falando um pouco do nosso projeto no, no, em The Darkness. Nosso projeto, é, eu faço parte, eu sou um, da equipe, a gente tem uma equipe, simplesmente uma equipe grande, 12 pessoas hoje, espalham com a gente, pessoas, esses estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Grande do Norte, Bahia, Ceará, Pará, 6 estados, 6 cidades, 12 pessoas, é, ajudam a gente a mobilizar esse projeto. Felizmente, e a gente planeja trazer mais gente ainda, ter uma, representação, uma representação mais, futura do, da diversidade que a gente tem aí. Pessoas, assim, são pessoas envolvidas, eu aqui, o, só na Bahia, também, pessoas como as meninas da Matilha da Garoa, em São Paulo, fazendo um trabalho de, de mulheres, nesse meio. A gente está, hoje, com uma campanha, sobre a inclusão LGBT, na cena de RPG, o mundo das trevas, aproveitando aí a desprez, o orgulho LGBT, que está rolando. Então, é um trabalho que a gente faz, com paixão, vale por amor, tem remuneração, não ganha nada com isso, é o nosso lazer, é uma coisa que a gente tem por paixão. eu particularmente acredito, que tem de importante nessa vida, a gente não faz por dinheiro, as mais importantes da vida, a gente não faz por dinheiro. Mas, eu entendo que tem, e a gente, tenta apoiar, mas, a nossa produção, a gente não ganha nada, a gente tenta dar um retorno, para a comunidade. Os livros que a gente lançou, a equipe da página, até agora, livro da linhagem Clássica, disponível gratuitamente, muito para a galera. Disponibilizando agora, por um preço simbólico, porque a gente ainda não conseguiu apurar, a grana que foi investida, para a produção, gastou uma grana, mais de mil, para fazer o livro. Mas, também é isso, para resgatar também o problema. Mas, teve uma efetividade, muito grande, pela unidade, a gente já teve, mais de 200 downloads, na página oficial, e, livro está circulando, aí na, na fandom. Outro livro, que, que eu produzi sozinho, foi o da, foi, icas, e questões, para o ouvinte, disponível também, para download gratuito. A gente tem planos, de soltar esse ano, pelo menos, mais de dois suplementos, a change, ali, para a Wraith, estamos trabalhando, ainda, num projeto, de um by night, leve aí, de uma cidade, importante, que nunca foi abordada, não é Belém, mas é uma cidade, muito importante do Brasil, que ainda não foi abordado, nenhum material, é, são projetos, que a gente tem, a perspectiva ainda, de ir até o final do ano, e, nós temos, uma revista digital, no Médio, a gente publica, artigos, material, material, substituir, tanto, os narradores, quanto, quem, planta, produtores de, também, da, principalmente, para o storytelling, de volta, a gente tem, a página, nossa página, in the dark, né, as nossas, redes sociais, mais tweets, o que, Instagram, e, a gente está aí, felizmente, tendo uma, uma receptividade, muito, essa semana, a nossa comunidade, no Facebook, gerou, mil, nossa comunidade, nossa fanpage, aí, já passou, de 2.200, seguidores, né, é uma página recente, a gente trabalha, em 2.200 só, e, também, por exemplo, as meninas, que estão envolvidas, no, na página, lá em São Paulo, participam da organização, do Pericon, Paulo, que é uma iniciativa, importante de inclusão, também, comunidade de RPG, aqui, a gente, envolvido na construção, que são offline, a Nindeua, que promovia, mesas de RPG, a jovens, aqui, da região metropolitana, gratuitas, né, numa biblioteca comunitária, um projeto, que a gente pretende, retomar, também, projeto de doação, de livro, com os nossos parceiros, lá, em Salvador, na Bahia, também, em planos, de tocar um projeto, excelente, então, a gente se pauta, muito, por isso, nossa iniciativa, o nosso projeto, pela necessidade, a gente, refletir, esse diólogos, a gente ama, nós queremos, o Brasil, as nossas, as nossas, as nossas, as nossas, as nossas, as nossas, originárias, representadas no jogo, e, também, então, essa necessidade, promover a inclusão, a gente vê, que as mesas, ainda, são mesas, muito dominadas, por homens, média, nós queremos, fazer, para a cena, cada vez mais, população, negra, indígena, afrodescendente, e feria, mulheres, as lésbicas, ex, trans, temos, todas essas pessoas, que hoje, de repente, não se sentem, bem-vindas, nessas cenas, se sentem, bem-vindas, na fandom, no das trevas, a gente possa, abrir esses espaços, porque, a gente nunca conquistou, espaço nenhum, foi dado, a gente conquista, a gente vai abrindo, preocupando, esses espaços, então, a nossa comunidade, ela surgiu, proposta, infelizmente, a gente tem tido, uma resposta, muito boa, muito boa, aqui no exemplo, a seguir, vale, a gente vai, até em breve, estar trazendo, mais novidades, apoiando, e com interesse, esse é esse, interesse, de ter o nosso hobby, sendo, rodável, não necessariamente, minha grana com isso. Beleza, eu queria, lançar aqui, uma recomendação, para o Glaílson, e também, para a equipe, do Brasil, em The Darkness, vocês têm, uma produção, bem bacana, de conteúdo, tem muito conteúdo, legal lá, que pode ser, muito bem utilizado, pela galera, que joga, mundo das trevas, eu acho, que vocês, já estão, no patamar, de arriscar, uma campanha, no apoia-se, uma campanha, de recorrentes, para que vocês, possam angariar fundos, para ajudar vocês, com esses custos, que a gente sabe, que ocorre, e que podem, dar subsídios, financeiros, para que vocês, continuem, com esse excelente trabalho, então, fica aqui, a minha recomendação, para vocês, vamos, a última, pergunta, galera, e a pergunta, é, que conselhos, você daria, a um entusiasta, desejoso, em também, fazer, alguma, adaptação, do estado do Pará, ou parte dele, como cenário, para aventuras, de RPG, e aí, eu passo a bola, para Luisa, eu acho, que uma coisa, assim, que eu acho, que deve nortear, acho que o trabalho, de todos nós, também, é uma questão, de, nós, não sabemos, de tudo, nós, não somos donos, da verdade, e, eu acho importante, você estar sempre aberto, para sugestões, para, novas, novos olhares, sobre, sobre, o que você está fazendo, sobre o teu trabalho, sobre o teu hobby, sobre, sobre, principalmente, sobre um RPG, que, tipo, no caso, principalmente o meu, que ele tem uma pegada, assim, muito mais, histórico, social, assim, pega, sabe, e, eu acho que é isso, é importante, que você escute, quem está à sua volta, tanto, tanto você questionar, assim, pessoas, assim, mais velhas, assim, tipo, que jogam RPG, mais tempo, tanto pessoas, que têm, porque, assim, eu acho que todos nós estamos fazendo isso, para a gente, meio que, descentralizar, esse conhecimento, assim, de certa forma, tipo, tirar de um meio, muito específico, e trazer, assim, mais para uma galera, assim, que não joga, ou que tem interesse em jogar, ou, tipo, trazer essas pessoas, para dentro dessa comunidade, e, e, tipo, eu acho que, a minha inspiração, pelo menos, enquanto, criando esse projeto, é pensar, poxa, eu quero jogar um RPG, que eu poderia jogar, com as vicinhas, que sentam, para tomar café de tarde, e conversar, sobre a vida, assim, com senhorinhas, por exemplo, bacana, vou passar a bola, para o Glaylson, então, assim, tem uma coisa, que eu gosto, muito da época, que eu estudei, no ensino médio, uma coisa, que calou, muito, no meu coração, quando eu estudei, é, o manifesto, antropofágico, modernista, brasileiro, a do Oswald de Andrade, e, eu acho, assim, um perigo, quando a gente, faz um debate, é, debate, escarrair, ancestralidade, que eu acho, um debate, muito pobre, é o da gente, correr, fanismo, nacionalismo, menos, os, assim, não, tudo vale, o que é nosso, nós, não é o da gente, negar, aquilo, é, no afã, por valorizar, aquilo, a identidade, a gente, negar, tudo aquilo, humanidade, uma sociedade, que é, bem para o mal, uma sociedade global, uma sociedade globalizada, eu acho, acho muito importante, a gente, resgatar, a ancestralidade, resgatar, nossas raízes, clareza, e orgulho, da nossa identidade, mas é muito importante, também, essa noção, de, cala, entender que nós, também somos, cidadãos do mundo, é uma imagem, que eu acho, muito interessante, que é a imagem, Fico Science, lá no movimento, mandibu, ele propõe a imagem, da antena parabólica, cravada, no mandibu, no mandibu, eu acho, me sinto, muito representado, por essa imagem, eu acho, que somos cidadãos do mundo, do globalizado, uma época de grandes transformações, mas, nós somos também parauaras, nós somos negros, latino-americanos, por exemplo, eu acho muito interessante, assim, falava, em todo o suplemento do mundo das trevas que aborda, Brasil aborda a Amazônia, aborda a Amazônia e o Rio de Janeiro, pelo menos, e qual é, por quê? Porque o Rio de Janeiro é a vitrine do Brasil, no imaginário do mundo, o Rio de Janeiro ainda é a capital do Brasil, é a vitrine do Brasil, é o carnaval, é o símbolo do Rio de Janeiro, Copacabana, o sadão, praia, o prédio de linda, aquela visão, samba, essa visão que se tem do Brasil, agora olha só, Copacabana, palavra, engraçado, e de onde vem essa palavra Copacabana? Copacabana é uma palavra quechua, palavra quechua, quechua, a língua dos povos anjos, o inca, por que que o título do Brasil é uma palavra inca, língua quechua? Por quê? Porque, por causa dos piabirões, eram os caminhos, o império inca, o litoral do sudeste, chamou muita atenção dos portugueses, por causa da riqueza, do tal da prata e do ouro inca, em povoar aquela região, que hoje é o dito eixo econômico, político, de fato é o eixo econômico, político. Muitas vezes quando eu vou falar para o meu jogador, falar para o narrador, que eu fiz um material lá na Brasil em The Darkness, abordando as múmias chilenas, abordando os vivos com essas comunidades andias, e aí mandar um abraço para os nossos amigos lá do Chile e Teneblas, da comunidade de World of Darkness lá do Chile, que apoia muito as pessoas da gente e a gente vai propor essas... E dizer, agora vocês estão vindo juntos, nada a ver, nada a ver em... Não tem nada a ver... O que tem a ver? Tem a ver com os gregos, com os humanos, com a Europa, com a Igreja Católica lá, entendeu? Porque essa visão, porque a gente nasce, a gente nasce aqui no Brasil de costa para a América Latina, do mesmo jeito como o belenense nasce de costa para o rio até abrirem ali, até abrirem as janelas para o rio, era isso, Belenense era uma cidade de costa, assim ao Brasil ainda, muitas vezes de costa a realidade latino-americana, como se a gente insiste em olhar para a Europa das costas para as nossas raízes aqui latino-americanas, talvez originários. Então, eu acho assim, a sugestão, o conselho que eu dou para quem quer produzir material, quem quer escrever, quem quer se dedicar, é uma sugestão antiga, se eu não me engano, foi o Dostoiévski que escreveu, queres ser universal, começa pintando a tua aldeia, queres ser universal, começa pintando a tua aldeia, essa é o conselho que eu dou, que tem os teus pés fixos, a gente tem consciência de que tu é, a tua ação é uma ação local, ali no lugar que tu, onde teus poderes enxergam, mas que você faz parte do tamanho desse, como a humanidade, diversas culturas, diversas línguas, nossos povos, acho que também é uma só, por exemplo, quando eu peguei agora, eu estava lendo agora, eu estou lendo, o Ailton Krenak, líder de Minas Gerais, lições para adiar o fim do mundo, aí, tudo que ele fala naquele livro, eu leio as páginas desse livro, que ele está falando, que não é doutor, mas que é uma grande liderança, foi um papel histórico na história desse país, na Constituinte de 89, brigando pelos direitos, ouço ressoar na voz dele, o filosofo de um boto, os estudos africanos, para o pessoal da UEPA, filosofa africana, o boto que diz, que eu sou porque nós somos, a humanidade está toda ligada, eu vejo ressoando, filósofos gregos pré-socráticos lá, do que eu costumo, e dizem que, não dá para separar o homem da natureza, o homem e natureza unidos, ou seja, um indígena, filosofia africana, filósofos gregos da antiguidade, está tudo ligado, uma época, como a época que a gente, uma época de desprezo, pela população, e desprezo pela cultura, eu acho que, o RPG, é uma responsabilidade, o RPG, uma forma de arte, uma forma de, mas a gente precisa retomar, aquelas lições lá do Stan Lee, que escrevendo revista em quadrinho, adolescentes, escrever uma história, sem uma moral, sem uma mensagem, desperdiçar uma oportunidade, porque, e nós não temos o direito, de nos dar o luxo, desperdiçar oportunidades, no mundo que estamos vivendo, então, esses são, os conselhos que eu dou, pense, a mensagem que você quer passar, na área, com a sua mesa, pense, quem você está deixando de fora, quem você está agredindo, com aquela, faz ou não, que você está unindo, que você está ressaltando, que você está fortalecendo, pense, o local, sem perder de vista, o geral, por exemplo, quando a gente constrói um cenário amazônico, nós queremos construir um cenário amazônico, que dialogue, com o Brasil, América Latina, com o mundo, esse é o desafio, é fácil, para isso também, que a gente está aqui, é para ajudar, ser ajudado. Beleza, Thaylson, está contigo. Bom, agora, com férias, eu digo, como educador, ou estudante de literatura, é que o RPG não se feijou. Todo mundo, a gente já falou, de estudos culturais, que nós fizemos, estudos geográficos, geopolíticos, estudos culturais, a gente percebe, que o RPG, ele é um instrumento, muito grande, na verdade, da educação, da transmissão, dos conhecimentos, então, o que eu queria que eu dou, é a gente ter, ter perspectiva, o RPG é um jogo, que ganha muito, não só academicamente, que com os conhecimentos, marcados, mas como pessoa, o Grail, que falou ali, que colocou, bem interessante, que é juntar, todas as possibilidades, que o jogo, oferece, para que você tenha uma, para que você, insira, em questão regional, fazendo relação, com todas as questões, que o RPG, pode proporcionar, essa mensagem, esse conhecimento, e o que é bom, o que é bom, é a questão, do fiscal, que é justamente, com as pessoas, vamos quebrar, como é que vai quebrar, essa questão, do RPG, com uma panelinha, que é muito, muito ainda, caiu, caiu o som, acho que caiu, a medição dele, enfim, bom, enquanto ele não volta, vamos fazer, o seguinte, eu vou, não tivemos mais comentários, então, a gente vai seguir, para as palavras finais, considerações finais, mas, tipo assim, um recado de adeus, e agradecimento, para a galera, que acompanhou a gente, então, vou pedir, para o Gailson, suas considerações finais, Gailson. Cara, eu quero te agradecer, muito, Radabas, por essa oportunidade, eu tenho, uma admiração, imensa, pelo papel, que você cumpre, aqui no nosso estado, na nossa cidade, doando, fortalecendo, a cidade, é um trabalho, essencial, eu quero agradecer, demais, a comunidade, de RPG, Pará, uma força fantástica, para a gente, Brasil, em The Darkness, hoje, no Brasil, em The Darkness, na nossa página, nossa fanpage, nós temos, três públicos, a maior parte do nosso público, está concentrada, em São Paulo, o maior, o estado do Brasil, depois vem Rio de Janeiro, que eu acho que é o centro, depois vem o Pará, a comunidade paraense, se, em, mais de dois minutos, é, nossas visualizações, das nossas postagens, atendem 14 mil, visualizações, a maior parte, o público paraense, é o terceiro maior, nós não somos, nem de longe, um estado tão populoso, assim, a gente tem um apoio, muito importante, com a comunidade paraense, eu fico, grato pela comunidade paraense, é, muito grato, pelo trabalho, que, houve, fico muito feliz, de estar hoje, aqui, com o Deus, um cara aí, também, que a gente conhece, é, há muito tempo, também, já deu muita contribuição, organizou, muita eventa, organizou, oportunidade de organizar eventos, na reunião, é, e, eu fico muito feliz, com a Luísa, gente nova, dando na cena, contribuindo, marcando presença, tomando a frente, isso, eu quero agradecer muito, a nossa equipe, página, Zin The Dark, permite para a gente, ver se vale, com uma força, cada um como pode, né, a gente trabalha, todo o trabalho é voluntário, mesmo, conforme as nossas possibilidades, se fosse por essa galera, a gente não tinha como estar desenvolvendo, esse trabalho, a galera que nos segue, eventualmente, te vendo aqui, os nossos parceiros, RPG Pará, a Chile, tem o da RPG, é, pessoal, do Nerd Nerd, do canal Nerd Nerd, no YouTube, com a força por gente, também, todas as outras, é, há, páginas, coletivas, apoiam, com essa força aí, tem a, a agradecer. Bacana, é, Thaylson, tu já voltaste, Thaylson? Ainda não. Então, Luiza, suas considerações finais. Ah, eu também quero agradecer o pessoal do RPP Pará, e a ti também, e, ao pessoal também do, do, do Instagram, né, do nosso Instagram, o pessoal responsável do, nosso grupo, o RPG Girls, e, e fazer um convite, assim, as pessoas que quiserem, principalmente as mulheres, porque o nosso foco ainda, são as mulheres, e principalmente as mulheres mais jovens, assim, tal, por, e, é, sigam a gente lá no Instagram, a gente sempre tá, tipo, procurando mais gente pra fazer mesas, e, etc, e a gente, é, eu espero, né, nós esperamos que seja um ambiente seguro, pra que você se sinta, realmente abraçada por um, por uma comunidade, RPGística, que, realmente, tipo, tem muita, tem muita coisa, assim, a agregar na, na sua vida, e na vida dos seus membros, etc. E, eu também, queria agradecer a presença dos nossos, outros convidados, porque, realmente, é, é muita coisa, assim, tipo, eu ainda sou, eu ainda sou jovem, né, eu tô, eu tô aprendendo várias coisas sobre outros RPGs, e, coisa do tipo, e, eu acho muito importante a gente ter pessoas mais velhas, que estão disponíveis também, pra, pra, pra te mostrar, assim, pra te ser, também, bem recebido, na comunidade mais antiga, algo do tipo, torna tudo, acho que, bem melhor, né, a gente tá, tira que isso é progresso. Bacana. Taílson, eu acho que o Taílson não conseguiu voltar. Bom, é, acredito que, ele com certeza vai endereçar agradecimentos muito legais, e, fiquem todos abraçados pelos agradecimentos e carinhos dele. Galera, muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui nesse, mais, mais um RPG em debate, onde a gente discutiu parar como cenário de aventuras de RPG. Ah, desculpem pela, pela oscilação de conexão, eu vi aqui que oscilou demais, e ficou bem ruim o acompanhamento pela live, então, eu quero adiantar pra vocês que eu gravei todo o nosso debate, então, mais tarde, até amanhã de manhã, você já vai estar carregado no canal, o vídeo sem cortes, que é o gravado, esse não vai ter corte, não vai ter delay, não vai ter nada. Então, vocês poderão assistir o debate na íntegra, e tudo aquilo que a galera aqui conversou e discutiu. Então, é isso, galera, muito obrigado a todos, valeu pelos comentários e pelas perguntas aqui no chat, e até a próxima. Galera, dê aí um tchauzinho para o pessoal. Eita, Ilson, chegou o Tailson. Tailson, eu já estava me despedindo, então, aproveita para fazer a tua consideração final. microfone, microfone, microfone. E aí, microfone, microfone. Ai, liga o microfone. Quase. agora, vai lá, vai lá, vai lá. Eita, chegou. Difícil, a briga está feia. Pode ir, Tailson. agora vai. Beleza. Bem, o meu ensaio final, então, acho que tem, aí, a gente tem um interesse muito grande de mostrar o que é a nossa paixão, nossos gostos, os RPGs que, que seja menos conhecido, mais conhecido, mas são nossas paixões que a gente gosta de compartilhar, como bom, nerds que somos, né? Gostamos de ver outras pessoas compartilhando os nossos, os nossos prazeres, né? Então, é que, o, e o, e fica a, a questão de, a sua interação, é importante de buscar saber, de procurar, nós estamos aí, né? Para, justamente, para fazer que o RPG seja compartilhado, seja, seja, seja visto como a, o, a ferramenta de engrandecimento que ela realmente é, não só um jogo, mas uma coisa interessante, utilizada de formas antológicas, históricas, literárias, e que, com, enfim, grande, grande poder que tem nessa ferramenta, a gente está muito aí. Beleza. Então, finalizando, deixo aqui o meu muito obrigado, pelo tempo disponibilizado de vocês, Claylson, Thailson, Luísa, vocês foram sensacionais, obrigado por estarem aqui, e terem compartilhando o conhecimento, e a experiência que vocês têm. Então é isso, gente, boa noite, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.